Hoje, mulheres. Eu não venho à procura da Mariana Fonseca que está hospedada aqui no hotel. Não é a primeira pessoa a perguntar por ela. Bárbara, o que estás aqui a fazer? Tenho a certeza que se o Guilherme já soubesse da verdade, ela estava aqui. Vim aqui fazer uma surpresa e quem acabou se surpreendido fui eu. Estou. O voucher que eu ofereci foi utilizado na hortágua. A Bárbara utilizou o voucher que eu lhe ofereci para a nossa segunda lua de mel. O que é que vais fazer Jorge? Mulheres. Hoje. Na TVI.